Olá pessoal do canal, tudo bem? No nosso passo a passo de hoje, olha que lindezinha que vem aqui pra gente fazer juntinhos o nosso papai noel de aplicação, tá gente? Lembrando que ele pode ser usado assim ó, como pota guardanapo igual foi a minha ideia, como enfeite de árvore de natal, enfeite de guirlanda, enfeite em geral, né? Pra ornamentar sua decoração de natal, chaveirinho pra você fazer de mimo pra suas clientes e também como aplicação em jogos de banheiro, peças de decoração de capas, em geral, tá? É só usar sua criatividade. Essa minha lindezinha aqui hoje, eu fiz ele todinho na linha Liz Premium novamente, inclusive a parte de trás, tá gente? Aqui ó, essa parte do acabamento aqui atrás também foi linha Liz Branca, porque eu queria ver como ficaria a peça usando totalmente a linha fina, né? Tendo em vista que muitas pessoas não trabalham com fio 4, tá? Então, o passo a passo tá bem completo, espero que vocês façam. Não se esqueçam de comentar, compartilhar, se você fizer a peça através do meu passo a passo nos marque arroba crochês da lalá, tá? Vou aproveitar, gente, vou passar aqui as medidas do meu papai noel pra vocês. Na linha Liz, ele mede, ó, de altura 9,5 cm e de barbinha a barbinha 7,5 cm, tá? Ele pesa com essa argolinha aqui de madeirinha, ele pesa entre 15 a 20 graminhas de material, ó, vou pesar ele aqui pra vocês, ó, 13 gramas. Ele fica super leve todo na linha, tá? Inclusive, hoje, no passo a passo, eu fiz questão de usar todas as aplicações com a cola de silicone fria, tá? Que muitos de vocês falaram no privado pra mim que não trabalham com a linha de polipropileno, né? Que tem medo de queimar os dedos ou estragar a peça. Então, essa daqui, ó, eu fiz ela todinha e colei ela por completo com a linha, a cola de silicone fria, tá bom? Então, tá aí mais um passo a passo pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Toda a aula tá completinha, é só executar e mandar ver aí na na criatividade, tá certo? Super like na videoaula, tenham todos uma boa aula e eu te espero lá no final. Então, bora lá, gente. Pra fazer o nosso Papai Noel, a gente vai precisar de linhas finas, tá? Aqui eu tenho, ó, a cor principal que eu vou usar hoje é o vermelho da linha Lys, tá? A espessura dela é um 295, tá? Então, olhem aí na linha de vocês, se vocês têm um tex que se aproxima a esse. Então, o vermelho pros detalhes do Papai Noel, o branco pra barbinha, pros cabelos, né? Pro bigode, tá? O preto, gente, é só pra bordar o olhinho, tá? Então, qualquer sobrinha que vocês tiverem, já tá de bom tamanho, tá? Pra fazer a pele do rosto, Eu tenho esse tomzinho de amarelo aqui da linha Amigurumi E tem uma sobrinha aqui também Desse tom aqui de... eu acho que é um salmão, gente, mas é uma sobrinha de nada e tá sem o pacotinho Ó, aí você... deixa eu botar um com o outro, aí vocês vêem Ou vocês podem usar também um rosa mais clarinho, tá? Porque é bem pouquinho mesmo no rostinho, tá? Pra parte de trás do Papai Noel, eu vou usar o barbante da Eco Brasil Fio 4, tá? Pro acabamento da parte de trás do porta guardanapo Porém, se vocês acham que você não se importa dele ficar molinho ou não Então, você pode usar a mesma linha branca que você vai usar Pra fazer o... Jesus, gente, esqueci o nome O Papai Noel, tá? Mas eu vou usar o fio 4 na parte de trás, certo? Nós, pro porta guardanapo, vocês vão precisar de argola Eu trouxe, ó, duas opções com valores diferenciados, né? Normalmente, essa daqui, eu uso ela pro guardanapo, pra... Pro porta guardanapo, pra porta pano de prato, esse tipo de coisa No acrílico, só quando eu encapo, tá? Pra fazer porta guardanapo sem encapar, gente, é melhor usar de madeira Tá? Eu acho que fica mais bonito, mais rústico As duas, você encontra a venda lá na Rose, tá? Essas aqui... Deixa eu medir Ó 4,5 cm Tá vendo? Essa aqui é um pouquinho maior, ó Mas a circunferência delas, ó São quase a mesma coisa, tá vendo? 4,5 cm Aí vocês decidem qual das duas vocês vão querer usar Tá? Porém, eu acho que vai ficar mais bonito com esse aqui Também a gente vai usar hoje um pouquinho de cola líquida De silicone fria Tá? Eu vou fazer o teste com a cola hoje Se você quiser, pode usar cola quente Eu não sou muito fã de usar cola, gente, quente Porque a peça fica dura Mas eu tenho medo de descolar Mas se você tem prática aí e diz que não descola Você pode usar a cola quente também Tá? Vou usar, então, a agulha 2,5 mm Pra trabalhar no barbante E na nossa peça toda Eu vou usar uma agulha de 2 mm, tá? Essa aqui, gente Eu trabalho com ela Ela é uma agulha 1,5 Só pra passar a pérola Acabei esquecendo de pegar as pérolas Já vou pegar Vamos precisar também, ó De agulha de tapeceiro Na hora de fazer a aplicação Da argola Tá? E pros bordados dos olhos Do Papai Noel e detalhes A gente vai usar uma agulha de De costura Tá? Normal de mão Tá? Que você tenha essa Que é minha Ela tem o furinho bem Grandinho E ela é bem compridona Tá vendo? Eu comprei faz anos Em casa de aviamentos E pro detalhe do gorrinho Do Papai Noel A gente vai precisar também De pérola Que eu já tinha esquecido Número 8 Tá? Então é isso Passei a lista aí Detalhada pra vocês Do que a gente vai tá usando Agora eu vou dar uma geral aqui Deixar prontinho Pra gente começar o passo a passo Espero que você goste Não se esqueça De deixar o like De vocês Porque é muito importante Tá? Comentar bastante Compartilhar bastante Em grupos aí De Whatsapp Telegram Onde você quiser Pra que mais pessoas Também tenham acesso A esse passo a passo Tá certo? Então Tenha todos Um boa aula E bora lá Trabalhar um pouquinho Então pessoal Bora lá Pra começar O rostinho Do nosso Papai Noel A gente vai começar Pelo tom De pele dele Tá? Então aqui ó Eu já tô com Tonzinho De salmão Eu acho que é salmão Tá gente? É porque eu perdi a embalagem Mas é da Soberano Da linha Amigurumi Ó Vou fazer o meu Círculozinho Mágico Tá? Precisa ser o círculo Mágico Ó O círculo mágico Ó Você passa por entre Dois dedos E cruza Tão vendo ali? Deixei a câmera Bem aproximada Agora A gente vai subir Aqui ó Não precisa deixar Tão grande Também Igual eu deixei Tá? Ó A gente vai subir Aqui Três correntinhas Tá? Fez a vez Do meu primeiro Ponto alto Deixa eu ver Se eu aproximo Mais a imagem E não desfoque Né? Ó Três pontos Alto Vamos continuar Laçando o fio E trabalhando o ponto alto Aqui Então O segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Tá? Já contando com as três correntes Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete O oitavo Pessoal Eu vou fazer só a metade Ó Então Tenho três Argolas Na agulha Eu vou laçar E vou tirar E vou deixar Dois Tá? Espera agora aí Pegamos Então agora A linha branca Tá? Pra gente Começar A trabalhar Essas duas Carreirinhas Dá um pouquinho De trabalho Mas não é nada Do outro mundo Tá? Só vocês Ó Deixar um pouquinho De fio Agora vamos Vim aqui Com o fio branco Na linha Ó E vou Puxar aqui Nessas duas Laçadas Tá vendo? Fechando Aquele ponto alto Ó Então fechei O ponto alto Agora aperta A laçada Do salmão Ó Com o fio Branco Vocês conseguiram Ver? Agora eu vou Pegar todos Esses fios Aqui ó O do anel Mágico Que é esse Aqui Tá vendo? Esse é o do anel Mágico Esse é o que Tá vindo Do novelo Da cor de pele Do salmão E O arremate Do branco Tá vendo? Vou botar os três Aqui junto Ó E vou trabalhar Só com o fio branco Agora eu vou Levando esses três Agora a gente Vai trabalhar Aqui ó Ponto alto Bem juntinho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Pega o fio Do anel Mágico Na cor de pele No cor salmão Aí ó E vamos fechar Esse círculo Mágico Agora ó Porque a gente Só tem mais Um ponto Pra fazer Gente Ó E O oitavo A gente vai fazer Pela metade Tá ó Tiro duas Deixei duas Tá Pra fechar Aqui esse ponto Ó Pego agora O fio Cor de pele Você tá fazendo O rostinho Finalizo O ponto Alto Branco Número oito Ó Finalizei Então aqui Na laçada Ficou agora O fio Cor de pele Volto Por o anel Mágico Aqui ó Continuo Fechando O círculo Ó Tá Solto agora As três Laçadas ali Ó As três Coisa Fio Fio E vou Finalizar Aqui na terceira Correntinha Uma Duas Na terceira Ó Ponto Baixíssimo Esses dois Fiozinhos Aqui As pontinhas Você vai Deixar solto Aqui atrás Tá Mas o fio Que vem do novelo O fio Branco Você vai Começar A trabalhar Com eles Ele junto Aqui com o fio Com o fio Cor de pele Ó Então eu passei O branco Aqui por cima Do cor de pele Tá E vou subir Aqui ó Três correntes Com o cor de pele E o branco Tá ali ó Esses dois Fiozinhos Aqui do anel Você pode Deixar pra trás Ó O branco Tá aqui Trabalhando Junto Vou laçar E vou vir No primeiro ponto Onde eu subi As três Correntinhas E vou fazer Mais um ponto Vou dobrar Vocês conseguem Enxergar? Vou laçar Vou pro próximo Ponto Vou dobrar Ele também Dois pontos altos Sobre o segundo Ponto Vou vir pro terceiro Dois Ponto alto Sobre o terceiro E vou colocando Tá Dois pontos altos Sobre cada Pontinho Que a gente fez Nessa corzinha De pele Aqui ó Eu vou colocando Sobre cada um Dele dois Só que tem que lembrar Quando chegar ali ó Na hora de trocar A cor Tá E lembrando Que eu tô trazendo O fio branco Junto aqui Tá Ó Fazer dois E aqui no oitavo Ó Vou Fazer A metade Agora eu vou soltar Esse fio Cor de salmão Corzinho de pele Vou pegar o branco Que eu vim trazendo Ó Por dentro Dos pontos E vou finalizar Aqui esse oitavo ponto Pra que o fio branco Fique agora Na agulha Esse tonzinho De pele Aqui ó Você já pode Cortar Tá Deixa eu botar Aqui gente Alguma coisa Pra essa tesoura Não ficar fazendo barulho Ó Pode deixar soltinho Aqui Agora a gente Vai continuar A gente trabalhou Aqui em cima Do último ponto Na corzinha De pele Vou vir pro primeiro Ponto alto Da cor branca E vou continuar Fazendo Dois pontinhos Pra cada pontinho Branco Da carreira anterior Foram oito Então agora a gente Vai duplicar Vai ficar com dezesseis Dois pontos altos Sobre cada pontinho De base Olha só Gente Que fofura Vai fazendo Dois pontos altos Pra cada um Deles Tá Certinho A primeira carreira A metade Da segunda É a mais Trabalhosa Por causa Do rostinho Tá Que você trabalha Com fio duplo Mas aí Depois que eu faço Ó Agora eu cheguei aqui Trabalhei o último ponto Vou contar Uma, duas Na terceira E vamos Finalizar aqui Eu como eu já Sou macaca velha Já vou pegar Aqui ó O fio Do anel mágico Que é Com salmão Lembra E vamos Puxar Ó Fechei bem Agora Tá vendo Aqui Eu vou Depois usar Cola Tá Mas mesmo Usando cola Com o auxílio Da agulha Eu passo Por entre Uns pontos Tá Esse aqui Que era O da segunda Carreira Do rostinho Também Eu puxo Ele pra Contra A parte Que eu parei Né E eu já Vou cortar Essa exceção Aqui Pra não ficar Atrapalhando Mas eu deixo Uma beiradinha Tá vendo Mais ou menos Um centímetro Aí depois Com a cola A gente vai Colar ele aqui Porque essa peça Ela vai ser usada Como aplicação Né Então aqui ó A gente já tem O início Da parte Da barba E aqui O rosto A pele Do papai noel Certo Então agora A gente vai fazer O que Lala Uma corrente Mais três Uma Duas Três Ficamos assim Ó Quatro correntinhas Eu viro A minha peça Tá pessoal Pro lado avesso Do meu trabalho E aqui eu conto Um ponto alto Dois ponto alto No terceiro Faço um ponto baixo Uma Duas Três correntinhas Folgada Tá gente Não aperta Conto Um ponto alto Dois ponto alto No terceiro Prendo com baixo Aqui ó Uma Duas Três correntinhas Um ponto alto Dois ponto alto No terceiro Eu prendo Então já Fiquei agora ó Uma Duas Três Agola Uma Duas Três correntes Pulo Um Dois No terceiro Eu entro E aqui Vão me sobrar Quatro ponto alto Tá Olha lá Deixa eu ver se tá focando Seis Mas não tem erro Tá gente Então vamos fazer as três Correntinhas Pular Um Dois Três No quarto Que é o último ponto alto em branco Eu entro e prendo Com ponto Baixo Viro meu trabalho pro lado direito Então a gente ficou Com uma Duas Três Quatro Cinco Argolinhas Tá meninas Agora a gente vai vir dentro dessa primeira argola aqui ó Vamos fazer um ponto baixo Uma correntinha Laçaremos o fio ó E vou trabalhar aqui Um Dois Deixa eu soltar fiozinho Três Quatro Uma correntinha de separação Volto na mesma argola onde eu fiz os meus quatro pontos altos E finalizo com ponto baixo Tá vendo? Próxima argola Eu vou direto Entro Faço um ponto baixo E uma correntinha Laço Quatro pontos altos Um Dois Três Quatro Uma correntinha Volto no mesmo lugar E prendo Com ponto baixo Vou por terceira argolinha Deixa eu só soltar mais fio branco Novamente Um ponto baixo Uma corrente Quatro pontos altos Um Dois Três Quatro Uma correntinha Prendo Com ponto baixo Já fiz três barbinhas Tá? Quarto Só que essa laçada da agulha Tem que ficar bem segura Tá? Pra não ficar grande esse ponto baixo Um ponto baixo Uma corrente Quatro pontos altos Um Dois Três Três Quatro Uma correntinha Prendo com baixo E a quinta argolinha Faço um ponto baixo Uma correntinha Quatro pontos altos Dois Três Quatro Quatro Uma correntinha Prendo Prendo com ponto baixo Um baixo Um baixo No quarto Um baixo E mais um baixo Tá? Então nos três primeiros aqui Um, dois, três Eu fiz um ponto baixo Pra cada um deles Certo? No quarto A gente faz apenas Dois No mesmo lugar Estão compreendendo? Então eu fiz um aumento Então agora eu vou voltar A trabalhar ponto baixo Até eu chegar aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá vendo? Então, ó Fez os dois pontos baixos Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um, dois, seis Aqui, ó No próximo aqui, então Eu já vou fazer os dois baixos Dois pontos baixos Então entre o aumento Aqui dos cabelinhos Papai Noel Aqui tem o primeiro aumento Dois pontos baixos E aqui o segundo A gente ficou com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Ponto baixo Trabalhado sozinho Agora aqui eu tenho Os últimos três Ponto, né? Então eu vou trabalhar Um ponto baixo Pra cada um deles, ó Certo? Vou soltar aqui A laçada, ó Vira o trabalho Vai vir aqui, ó Bem no pé da Da barbinha dele, ó No primeiro ponto alto Em branco E vamos puxar Essa laçada aqui Pra partir de trás, tá? Pro acabamento Ficar bem bonito Aperta a laçada Vou fazer, ó Uma correntinha Pra dar a vez O meu ponto baixo Mais quatro De separação Feito isso A gente vai trabalhar Aqui, ó Entre uma barbinha E outra Lembra que a gente Tava fazendo Tava fazendo aqueles Ponto baixo Então tem essas Alcinhas, ó Deixa eu esperar Focar Ó Fez, então Uma correntinha Pra ser a vez Do ponto baixo Quatro de separação Entre aqui, ó Entre aqui, ó Uma barbinha E outra A gente fazia Os pontos baixos Tem aquelas Duas alcinhas Então você vai pegar As duas alcinhas Vai buscar O fio do novelo E vai prender Com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Vai vir aqui, ó Entre uma barbinha E outra Tem uma perninha Aqui, ó Do ponto baixo E a outra Aqui, ó Faz o Ponto baixo Uma Duas Três Quatro Novamente Entre uma barbinha E outra Vendo Prendemos Com ponto baixo Uma Duas Três Quatro Entre a Barbinha Aqui, ó Pega as duas Alcinhas Do ponto baixo Peguei uma De um lado E a outra Fica do outro, ó Tá vendo E Prendo Que eu já tenho Uma Duas Três Quatro E a quinta E última Faz quatro Correntinhas Vem aqui, ó Entre a última Barbinha E o primeiro Ponto baixo Do cabelinho, ó Pega aqui Uma perninha De cada Dos pontos baixos E prendo Então, aqui Atrás Agora A gente Ficou Com cinco Agolinhas Pra fazer A segunda Camada De barba Do papai noel Volto Pro meu lado Direito Vou vir Aqui, ó No primeiro Ponto baixo Que vocês Fizeram Aqui do cabelinho E vou Começar A fazer Um ponto Baixo Pra cada Um deles Chegou Aqui, ó Onde eu tenho Os dois Ponto baixo Eu vou Fazer um Aumento No segundo Ponto, ó Dois Ponto baixo No mesmo Lugar Vocês Conseguem Ver? Eu acho Que tinha Que botar Uma coisa Aqui Doutra Cor Pra vocês Enxergar Ó Vou desmanchar Aqui Pra mostrar Eu fiz O primeiro Ponto baixo E vou Fazer Ponto baixo Até eu Chegar Ali No aumento Ó Cheguei Aqui Eu tenho Os dois Ponto baixo Tá vendo No segundo Eu vou Fazer Um aumento Dois Ponto baixo Sobre ele De novo Agora eu vou Trabalhar Aqui nesses Oito Ponto baixo Até encontrar O segundo Aumento Aqui Tá? Então eu vou Fazer Um ponto Apenas Sobre Cada Ponto Da Carreirinha Anterior Só isso Tá gente? Ó Um ponto Baixo Ó Chegamos Aqui Temos O aumento Tá vendo? Então No primeiro Eu faço Um ponto E no segundo Eu já faço O meu aumento Dois pontos Altos Sobre ele E volto A trabalhar Um ponto Para cada Pontinho De base Ó Inclusive Aqui Também Ponto baixo Ó Tá vendo? Agora A gente vai Ter que ir Pra aquela Agolinha Que tá aqui Atrás Ó Então como é Que a gente Vai fazer? Solta a laçada Eu gosto De virar Tá gente? O trabalho Vem aqui Ó Entre o Último Ponto De salmão E o primeiro De branco Ó Entro Busco O fio Aperto A laçada Tá gente? Pra o acabamento Ficar bonito Ó Uma corrente Pronto Já tô lá Atrás Ó Tá vendo? Não ficou Aquele Coisa fia Aqui na frente Agora Eu vou Apertar A laçada E vou vir Aqui ó Na primeira Argola Das cinco E vou Trabalhar Aqui ó Um ponto Baixo Uma corrente E seis Ponto alto Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dois Mesma coisa Que a gente Fez na primeira Uma corrente Voltamos No mesmo lugar E finalizamos Com ponto Baixo Vou pra próxima Um ponto Baixo Uma corrente Seis Ponto alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Uma corrente No mesmo lugar Um baixo Ó A gente tá fazendo A segunda camada Da barbinha Então a gente tem aqui Mais três agolinhas Onde eu vou repetir A mesma sequência Eu só vou dar um pouquinho Aceleradinha Pra gente Não perder muito tempo Aqui na barba Né gente Acho que aqui Vocês já aprenderam Três Quatro Cinco Seis Uma corrente Um ponto baixo Vou pra próxima Um ponto baixo Uma corrente Uma corrente Seis pontos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Uma corrente E um baixo Na última argola Novamente Um baixo Uma corrente Seis pontos Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Cinco Seis Uma corrente E um ponto baixo E um ponto baixo Solta a laçada Vamos finalizar Vou vir aqui Ó No pezinho Dele Ó Primeiro buraquinho Aqui E vamos puxar Vou pular Vou fazendo Segundo Gente Ó Parte de trás Uma corrente Então Finalizamos Aqui a barba Puxa a laçada Por entre O fio E aqui Ó Com o auxílio De uma agulha Mais fina Como sempre Eu falo Tá gente Pro seu trabalho Ficar bem bonitinho Eu gosto De Passar aqui Por entre os pontos Vou deixar Um pequeno Margem Aqui ó Pra gente Poder fazer A colagem Depois Olha só Então o rostinho Já tá aqui Agora a gente Tem que fazer O que Gente Fazer O chapéuzinho E O rostinho Do nosso papai noel Então bora Lá Então Pra fazer O chapéuzinho A gente vai usar A linha vermelha Lembrando Que o tex Da linha Que eu tô usando Gente É 295 Tá É a linha Liss Premium Certo Então agora Eu vou pegar O fio vermelho Pra gente Começar O chapéuzinho Tá Então como Que a gente Vai fazer Lá Lá Olha Então aqui Tem o primeiro Ponto baixo Segundo Terceiro O quarto E tem Aqui aqueles aumentos Dois pontos Eu vou vir Um ponto Antes do aumento Então Um Dois Três No quarto Tá E vou Entrar Aqui Já vou Prender Aqui Com uma Correntinha E esse Fio A gente Já vai Levando Aqui Pra fazer O acabamento Bonito Agora Aqui Gente Ó É só Fazer Isso Aqui Nessa primeira Carreira Do gorro Vai ser Só Pontinhos Baixo Até lá Do outro lado Onde a gente Tem o aumento Pra ficar Mais fácil Tá Pra não Precisar Ficar Contando O ponto Tu vai Trabalhando Até encontrar O próximo Aumento Aqui Ó Cheguei Desse lado Opa Opa Ó Eu vou Deixar Aqui A mesma Quantidade Um Dois Três Eu vou Vim No quarto E vou Fazer O último Ó Pronto Então Aqui Desse lado Da lateral Da Da cabecinha Dele Eu fiquei Com três Ponto Livre E aqui Também Agora Aqui Ó Pra segunda Carreira Do gorrinho Eu subo Duas Correntinhas Viro Deixa eu Cortar Isso aqui Gente Ó Virou E vou Trabalhar Agora Um ponto Alto Pra cada Ponto Desse De base E aí Gente Faz um Ponto alto Folgadinho Tá Pro seu Gorrinho Ficar bem Leve E bem Grandinho Tá Porque se tu Apertares Muito O ponto O gorrinho Ele não vai Ter um Caimento Bonito Tá Então solta O ponto Se quiser Em vez de Estar trabalhando Com a agulha Dois Aumenta Pra uma agulha De numeração Maior A dois e Meio Tá Aí vocês Que decidem Ó Então eu Tô vindo aqui Fazendo esses Pontos Ó Até o Último Aqui Pronto Ó Vou subir Duas Correntinhas Viro Viro Novamente Ó Agora Estamos lá Direito Da peça Agora Aqui Eu vou Vir Ó Essas duas Correntes Faz a vez Do primeiro Ponto Sempre Tá No segundo Faço um Ponto alto E aqui Ó No terceiro E o quarto Eu vou Finalizar Os dois Juntos Então Faço Aqui Não Finalizo Vou No próximo Tiro Dois Ficou Três Laço Tiro Tudo De uma Vez Fiz Uma Diminuição Tá Agora Eu faço Mais Alguns Pontos Altos Ó Não Tem Contagem Certa Tá Gente Vocês Vão Fazer Nessa Segunda Carreira De ponto Alto Duas Diminuição Então Eu fiz Um Fiz um Agora Vou Fazer Mais Um Que são Dois Ponto alto Fechado Junto Fiz A Segunda Tá Vendo E vou Seguir Fazendo Ponto alto Ó Subo Duas Correntinhas Vira Novamente Laço E volto Um ponto alto Aqui ó Tenho ponto alto Sozinho Já vou fazer Também aqui Mais uma Diminuição Nessa terceira Carreira Ó Fechei Dois Ponto alto Trabalho Mais alguns Pontinhos Sozinho Trabalhar Dois Agora Sozinho Agora Vou fechar Novamente Comecei Não Finalizei Laço Começo E não Finalizo Fiquei com Três Laço Tiro De uma Vez Finalizei Aqui eu tenho Dois Fichados Junto Faz a Vez De um Sempre E ó Duas Corrente Vira o Trabalho Já fizemos Três Carreiras De ponto alto Tá E assim A gente Vai Indo A cada Carreira A gente Vai Fazendo A diminuição Uma No Início No Final Ó Uma No Início Ali Já Fiz Uma Já De cara Já Ó Um Aqui No Final E Quarta Carreira Pronta Duas Correntes Viro Aqui ó Vou Fazer Um Aqui Porque Dois Ponto Três Quatro Duas correntinhas Tudo lado avesso Eu preciso ficar do lado direito Eu preciso terminar o gorrinho Tá gente Sempre do lado direito E Assim ó Três pontinhos Uma corrente Deixo Deixo Um Pequena margem De fio Não precisa ser muito grande E puxo Por que que tem que terminar do lado direito? Pra você conseguir fazer isso aqui Ó Tá vendo? Pro gorrinho Ficar caidinho Se tu terminas do lado esquerdo Não vai ficar legal Agora Gente O que que a gente já vai fazer? O acabamento do gorro Vou pegar a pérola Número oito Tô usando pérolas brancas Mesmo Põe na agulha Um e meio Pra facilitar A minha vida Né? E passo Aqui agora Eu gosto de vir aqui Bem no pezinho Donde eu botei a pérola Pra me prender Tá vendo? Ó Prendi Aí agora Aqui eu vou Ó Arrumar certinho Onde eu quero Que esse gorro Comece e termine Ó E com o auxílio Ó Da própria agulha Que a gente tava trabalhando Eu vou fazendo A costura Das duas partes Da frente e de trás São os dois Três pontinhos Você fizer isso Já é o bastante Tá? Ó Só mesmo Pra prender bem Ó Pra não correr o risco De ninguém puxar Ali e sair Tá? Esse fiozinho Aqui agora Você pode esconder Meu Deus Que tosse Por entre os pontos Tá? Ó Vou cortar o excesso E tá pronto aqui A cabeça Né? Agora a gente vai Pros Acabamentos Né? Então aqui agora A gente vai começar A usar A agulha Tá? Então a gente vai usar Pro olho O fio preto Tá? Então eu vou pegar aqui Os 15 centímetros De linha preta E vamos botar Ali na agulha Pra bordar o olho Se você quiser Se você quiser Você pode usar Uma pérola Preta Uma miçanguinha Alguma coisa Mas gente Muita gente Tem criança em casa Principalmente no Natal Né? Vem visita E acaba que a criança Pode puxar ali E ir engolindo Então aqui ó Eu vou pegar Esses quatro pontos Aqui centralizados Um, dois, três, quatro Tá vendo? No quarto Eu vou entrar Deixa um pedacinho De fio aqui atrás Segura com o dedinho E vem aqui Pra cima do Próximo ponto Vai lá pra trás Não precisa apertar Muito, tá gente? É só pra bordar Um olhinho A questão mesmo Agora é delicadeza Eu gosto de fazer Duas coisinhas Dois Dois bordadinhos Agora eu vou pular Esse, esse, esse Três, né? Vou vir entre o terceiro E o quarto ali Tá vendo? E vou vir aqui Pro próximo Ó Saiu ali Novamente Ó E vamos sair aqui Atrás Ó Já abordamos O olhinho Tá bom? Agora aqui é só Vocês passarem aqui Ó Por baixo De uns pontinhos E cortar Porque depois a gente Vai colar Por isso que eu não tô fazendo Aqueles É Nozeiro Atrás É me preocupando Em fazer arremate Porque a gente vai tampar Isso aqui depois E antes de tampar A gente já vai passar a cola Então a gente fez agora O olhinho Agora com o fio vermelho A gente vai pegar um Um fiozinho maior, né? Do que A gente já tá usando Eu já tenho até um aqui Que sobrou Eu tava usando Então eu vou usar ele Tadinho Pra não correr o risco De Desperdício, né? Pessoal Ó Pega aqui o vermelho A agulha Compra uma agulha Bem boa, tá gente? Bem grandona E com o furinho Que passa as linhas, tá? Senão você vai sofrer Pra passar Ó Então agora aqui A gente vai bordar A boquinha E já dá início Ao bigodinho Então aqui A gente vai vir aqui, ó Eu vou contar aqui Um Dois Tá vendo? Entre o dois E o terceiro ponto baixo Alto Eu já entro Aqui na parte de trás Eu seguro Tá vendo? E aqui A gente vai ver Aqui o meinho Da boquinha, ó Agora é questão Mesmo assim De De decoração, tá gente? Maquiar aí o Papai Noel Ó Vou pular esses dois Ó Vou vir aqui, ó Entro E saio aqui Eita Soltou Tá vendo? Tem que segurar, tá gente? Senão acontece isso aqui Eu não segurei O que que deu? Soltou Tá vendo? Acontece De novo Vou segurar lá Baixar o meinho Da boquinha do Papai Noel Ó Sai E aqui Ó Pronto De novo Gente, ó Tá passando por dentro Do fio E tá engatando Caraca Não tem problema Ó Não pode deixar isso aqui acontecer Tá vendo? De puxar aqui o fiozinho da boquinha Agora esse fio mesmo Você já sai aqui No centro do seu anel mágico Tá? Sai e reserva Com o fio branco Agora Você vai pegar Dois dedinhos seus E vai fazer isso aqui Um Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Corta Agora aqui A gente vai arrumar aqui Né? Pra fazer Os bigodes Do Papai Noel Arruma certinho Como vocês queiram Deixar o bigodinho Tá? E posiciona ali Tá vendo? Agora é só questão Mesmo gente De De caprichar Mesmo Nos detalhes Do Papai Noel Tá? Vou vir aqui Ó Na mesma Posição Onde eu desci E já vou Fazer aqui A vez Do narizinho E do bigodinho Ao mesmo tempo Ó Tá torto Puxa mais Pra um ladinho Ó Você tem que ir olhando Se tá retinho Agora tá retinho Vou entrar aqui De novo No mesmo lugar E vou Bordar aqui O nariz E já tô Prendendo o bigode Junto Né? Ó Prontinho Já prendi Essa parte Aqui, ó Você corta Ela certinha Com o bigode Pra ficar bonito Ó E aqui A parte de trás A gente passa Novamente Por entre Alguns pontinhos Só pra prender E cortar o excesso Porque depois A gente vai vir já Com a Segunda parte Aqui Pra fechar Então aqui Gente, ó Se você quer usar ele Pra aplicar Um tapete É uma capa De alguma coisa Em crochê Ele já tá Prontinho É só você pegar E colar Na sua peça Tá? Porém Pra porta guardanapo Pra chaveiro Ou enfeite De árvore De natal Eu já vou Mostrar pra vocês O segundo Passo a passo Então bora lá Não se esqueçam Do like Agora Pessoal Pra fazer o segundo Passo a passo Dessa peça Que a gente Já tem O painel pronto Como eu falei Aqui Vocês podem Tá aplicando Em qualquer peça Que vocês queiram Até em toalhas Pôndos de prato Vai ficar super lindo Ele é bem delicadinho Tá gente? Eu não passei A altura dele Deixa eu medir aqui Ó Ele tem nove centímetros De altura E de barbinha A barbinha Ele tem sete centímetros E meio Então ele é uma peça Pequena Tá? Então Eu não vou usar ele Pra fazer a aplicação Em nada Eu vou usar ele Como porta Guardanapo Então o que é que eu vou fazer? A gente precisa Tampar isso aqui Mas antes da gente Tampar isso aqui A gente precisa Fazer o arremate Né? Então eu vou usar Essa cola aqui Hoje Tá gente? Eu vou usar cola Porque Muita gente Costuma usar cola E não costuma usar A linha De seda Né? Eu costumo Gente Usar bastante A linha de seda Sou adepta Né? A usar a linha de seda Mas Muita artesã Que tá aqui Na plataforma Não gosta Né? Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui Ó Onde eu tenho Os fios Um pouquinho Dessa cola De silicone Líquida Se você gosta Trabalhar com a cola De silicone Quente Também pode Tá? Mas eu gosto Mais dessa daqui Da fria E com o auxílio De um pincel Ó Eu vou Passando aqui Pra espalhar Isso aqui E arrumando Aqui Esses fios Que com a mão A gente não conseguiria Tá? Então espalha E é bom Que economiza A cola Pronto Já fiz Vou deixar secando Aqui Junto com Água Tá? Vou fazer a parte De trás Então Da Do meu papai Não Você pode usar O barbante Fio 4 Se você preferir Mas se você não Tem barbante Fio 4 Aí Você pode usar A mesma linha Que você usou Pra fazer Os detalhes De branco Do rostinho Então Hoje eu vou usar A mesma linha Aqui Que eu usei Porque essa peça Vai ficar pra mim Como peça piloto Então aqui O que a gente Vai fazer agora Vou fazer Um anel mágico Que nada mais É cruzar o fio Vou pegar A agulha Número 2 E vou Aqui Tá gente Ó Laçar o meu fio Opa Ó Pronto Vou subir 3 correntes Né Já deu a vez O meu primeiro ponto E o celular Desfocou E vou trabalhar Aqui ó Mais 7 pontos altos 1 2 3 4 5 6 E 7 Contando com essas 3 correntes A gente ficou com 1 2 3 4 5 6 7 8 Tá? Agora eu vou fazer Mais 8 1 1 2 3 4 5 6 Solta a linha 7 E 8 No total então 16 pontos altos Pega o fio do anel mágico Vou fechar Mas não precisa fechar muito Tá gente? Vou vir aqui na terceira correntinha E finalizo com ponto baixíssimo Agora aqui ó Subo 3 correntes E vou trabalhar Pra cada ponto desses 16 Eu vou fazer Uma Um aumento Então se nessa primeira carreira Eu tinha 16 pontos altos Nessa agora A gente terá 32 Tá? Eu vou só fazendo isso 2 pontos altos Pra cada ponto de base Ah Lala Mas se eu fizer no barbante 4 Também? Também Tá gente? Se você estiver trabalhando com o fio 4 Você vai fazer esse mesmo processo Que eu tô fazendo aqui Tá? Hoje eu vou tá usando a linha fina Pra demonstrar pra vocês Como que fica Porque ontem eu mostrei A mesa posta que eu fiz, né? E eu usei o fio 4 atrás Pra dar mais Sustentabilidade Então hoje eu vou mostrar pra vocês Como que fica Usando a cola, né? Que a cola também vai ajudar A dar uma firmeza E ele todinho Na linha fina Ó Continuo fazendo Pra cada um dos 16 pontos altos 2 pontos No total Então a gente vai ter 32 Ponto 32 ponto alto Aqui, tá? Ó Tô chegando O primeiro ponto alto Aqui, ó Eu faço um ponto alto Pra ele Porque aquelas duas correntinhas Eu não conto Como um bom ponto Finalizando, então Ficou assim, ó Um círculo mágico Pega nosso Papai Noel E mede lá atrás Certinho Agora aqui, gente Ó Eu vou deixar Uma quantidade razoável De linha Porque eu vou usar Essa linha aqui, ó Pra fazer O O acabamento Pro porta guardanapo Tá? Então eu vou descer Aqui por entre os pontos Até chegar aqui Onde eu consigo Margear Tá? Ó Tá vendo? Então bora lá, pessoal Então aqui, ó Tamo com o fiozinho Do anel mágico Eu vou puxar, gente Esse fio Tá aqui do lado avesso Por entre O buraquinho Do anel mágico Deixa eu ver aqui, pessoal Não Aqui, ó Pro lado direito Pro lado direito Tá? Ó Agora aqui Você vai fazer isso Se você for colocar ele Como porta guardanapo, ó Mede lá na carinha do Papai Noel Vê se tá tampando, ó Todos os arremates, ó Tá certinho Então aqui Agora Antes da gente Colar lá Você vai pegar Sua agulha tapeceiro Sua argola Vai passar a linha Na agulha tapeceiro Pra você fazer Aqui, ó Já o acabamento Dessa argola Tá? Então aqui a gente já vai Prender essa argola Nesse círculo Aqui de crochê Antes de colocar ali Tá? Pro seu Sua peça já ficar Com o acabamento Perfeitinho Pra não precisar Depois Ter que fazer nada Tá? Depois você colar A peça já vai tá pronta Tá? Então aqui, ó Você vai passando aqui E vai costurando Tá, gente? Não tem segredo aqui não, ó Somente isso Um lado Passa pro outro Um lado Passa pro outro Ó Até você ver que tá firme a argola Tá firme? Vem aqui, ó No avesso Onde vai ser o avesso Do seu trabalho E vai fazer A sua costurinha De arremate ali Do jeitinho que você sabe fazer Tá? Cada uma faz de um jeito Tá, gente? Eu gosto de fazer Cheio de nozinho Pra não ter perigo de soltar Corta com um pequeno excesso Então aqui Esse fiozinho Já vai ficar aqui em cima E aqui Eu já tô com a minha argola Pronta Tá vendo? Pra colar aqui No Papai Noel Lá lá Posso colar com a linha De seda Posso costurar Gente, você pode fazer De qualquer jeito Hoje No meu caso aqui Eu vou Trabalhar com a cola Porque muitas de vocês Trabalham, né? E quando eu falo Que eu uso linha de seda O pessoal fica Ah, mas queimo o dedo Ah É, mas Não fica legal o acabamento Gente Depende muito da prática Tá? Então como vocês Têm mais prática Com cola Eu resolvi Trabalhar hoje Só com a cola Essa parte aqui Ó Mais do acabamento Eu boto pra baixo Do guardanapo Tá? Pra não chamar atenção E agora aqui É só fazer isso aqui Ó Com o auxílio Dos seus dedos Ó Vai Apertando Bem Pra essa cola Firmar aqui Nas duas partes Do seu Papai Noel Ó E por incrível Pareça Gente Trabalhando com a cola Ficou firminho também Então assim Se você vai trabalhar Com cola De silicone fria Ou quente Eu prefiro a fria É Dá certo Você fazer o acabamento Aqui com a mesma linha Que vocês fizerem O porta guardanapo Tá? Mas se você vai Colar com a linha De seda Eu acho que vai ficar Muito Mole Por enquanto Tá bem durinho Ó E aí Lala Eu Não vou usar Como porta guardanapo Eu queria usar Como chaveirinho Pra chaveirinho Gente Ou pra árvore de natal O que você vai fazer? Você vai contar Esses pontinhos Aqui E vai dividir Em dois Exemplo Tem treze pontos Aqui Então vai ficar Seis pra cada lado E um central Você vai pegar O mesmo fio Que você usou Pra fazer O chapéuzinho Vai amarrar Nesse pontinho E vai fazer Simplesmente Uma argola De correntinha Você vê o tamanho Aí Normalmente O chaveirinho Com fio 6 Eu faço 20 correntes No fio Linha fina Né? Eu vou ter Que fazer Pra ver Ou se Ou se não Gente Vocês podem Preferir Comprar Esse aqui Ó Também Tem a venda Lá na rose Aí vocês Colocam aqui Demarcam Onde vocês vão Colocar E com A agulhinha Vocês veem Aqui nessa primeira Agulhinha E costura Tá? Também fica Super fofo Então tá aí Ó A videoaula Do papai noel Como prometido Né? Espero que vocês Consigam fazer Tá meninas? Se conseguir E não se esqueça De me marcar Nas redes sociais Olha que fofura Que ficou Nosso papai noel Porta Guardanapo Né? Barra Chaveirinho Barra Enfeite De De árvore Dá pra fazer Muita coisa Com essa mesma Receitinha aqui Que eu acabei De trazer Pra vocês Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado De mais Esse passo a passo Quem gostou Super like No vídeo Comenta E compartilha E até o nosso Próximo encontro Tá bom? Tchau